Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começarmos, vou pedir para vocês se inscreverem, se não for inscrito, e deixar logo o seu like. Beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui a nossa série de Spider-Man de PS1. Certo? Deixa eu carregar os dados aqui, né? Beleza. Carregado com sucesso. E vamos dar continuidade. Jona, eu peguei para o banco... Parker, escutem-se e dial 9-1-1. Scorpion é aqui, e você tem que... Uh-oh, Spidey. Scorpions headed out for old J. Jonah Jameson from day one. Blaming Jameson for being stuck in his scorpion suit. Spidey had better get there quickly, or JJJ may end up in the obituaries of his own paper. Nossa, eu tenho que pegar a mãe ainda da steia, hein? Porque eu estou péssimo. Olha isso, eu só estou com 4 cápsulas. Né? E eu preciso de mais. Preciso de mais porque 4 é muito pouco. Vamos lá. Eita, meu Deus, quase que eu caía. Vamos lá, vamos lá, vamos derrotar o escorpião. Nosso primeiro inimigo. Nossa, ele tem um... É... O Homem-Aranha tem um negócio aí, tipo uma mira, que dá para ir mais rápido. Né? Em vez de ficar subindo parede, dá para... Dá para avançar bastante com essa mira aí. Só que eu esqueci como é que... Que solta a mira. Nossa, nossa, nossa. Ixi, e agora? Para onde é que eu vou? Nossa, está ficando difícil, cara. Ó, soltaram um explosivo ali, ó. Perdi e foi vida. Cara, está ficando difícil porque não tem mais prédio. Ah, não, tem um ali. Tem um ali. Vamos lá. E o Homem-Aranha precisa de prédio para poder... Soltar a teia, né? Senão ele cai. Ó, a escorpião fica logo ali, ó. Ó, a escorpião o quê? O escorpião. Aí, e aqui a empresa do Jonah, né? O Homem-Aranha precisa de prédio para poder. O Homem-Aranha precisa de prédio para poder. Ótimo, Gargan. É um novo millennio. Tem muita hi-tech. Talvez alguma forma que podemos te dar de essa tinta. Você me colocou nesse tinta. Agora eu vou te fazer pagar. Descorpião, Gargan. Você perdiu minha vida. Então agora eu vou acabar com você. Cara, o escorpião está com raiva do Jonah, velho. Meu Deus, parece que o Jonah fez algum mal para ele, hein? Mas tranquilo, vamos derrotar ele, né? Só que não é tão fácil assim, sabe por quê? Porque a gente tem que salvar o Jonah também, né? Eita, meu Deus. A gente tem que salvar o Jonah também. O Jonah tem uma barrinha de vida. Ele não pode... Ixi Maria. Ele não pode apanhar muito, né? Ai. Ele não pode apanhar muito. Senão a gente acaba perdendo. Ai. Nossa, galerinha. Eu vou perder, não é possível. Ele está procurando o Jonah. Ele não quer nem saber de mim. Nossa, nossa, nossa. Estou ficando sem ter, viu? Eu tenho que pegar alguma coisa para arremessar nele. Ai. Nossa, nossa, nossa. O que é que eu vou pegar aqui? Meu Deus, ele achou. Cara, como é que pega as coisas aqui? Pelo amor de Deus. Eu vou perder, velho. Eu vou perder. E olha, para derrotar ele não é muito difícil, não. Ah, sim. É quadrada. Olha para isso. Olha. Cara, eu preciso de vida, velho. Preciso de vida. Eu vou arremessar e sair nele, hein? Aí. Boa. Vixi. Se eu tomar mais uma porrada, já era para mim. Vamos lá. Não. Cara, ele está perto de morrer. E eu também, né? Ixi. Corre. Aí, a última porrada. Já foi. Nossa, por muito pouco. Eu não sei o que você está procurando por salvar a minha vida, mas isso não vai funcionar. Oh, você é só muito inteligente para mim, JJ. Onde ele está, policiais. O homem atrás da Ciença Expo. Fica-lo agora! Fica-lo agora! Fica-lo agora! JJ, você está fora da mão. Eu quero isso essa vez. Fica-lo agora, Spider-Man. Eu não quero acreditar que você saiu de uma porrada hoje. Mas eu tenho que ter certeza. Daredevil! Eu não tenho tempo para explicar. Só me diga a sua parte. Eu vou saber se você está mentindo. Como eu devo saber que você é o verdadeiro Daredevil? O que? Olha, é verdade. Um Spider-Man se tornou com a nova invenção de Octavio, mas não é Spider-Man, não é eu. Alguém me enfriou. Por que? Eu não sei ainda. E se o melhor do New York me encontrou, pode ser muito tarde. Então, você melhor irá. A NYPD está chegando rápido. Isso é isso? Você acredita em mim? Eu não tenho que acreditar em você. Eu sei que você não está mentindo. Mas como? Vamos dizer que você tem suas superpórias e eu tenho minhas. Eu vou expor a palavra sobre a sua inocência, não que isso irá ajudar com os policiais. Boa sorte. Cara, esse John é muito ingrato, velho. Olha isso, a gente ajudou ele. E ele foi lá e mandou os policiais atirar no Homem-Aranha. Nossa, esse cara é muito ingrato, velho. E também apareceu o Demolidor, né? Só que o Demolidor, ele é do bem, ele não é do mal. Ele está atrás do suposto Homem-Aranha. Cara, essa fase é difícil, velho. Essa fase é bem complicada. E agora vai ficar mais difícil ainda pra mim, porque eu estou sem cápsula. Olha isso. A gente tem que fugir da polícia, velho. Tudo por causa daquele Jonah, velho. Nossa, velho. Se tivesse a opção de recusar... Ajudar ele... Sinceramente, eu iria recusar, velho. Porque... Meu Deus do céu. A gente deu a maior força pra ele. Vixi. Olha isso, até míssil, cara. Não, 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 não. Nossa, quase que eu caía. Agora que eu vou morrer. Agora que eu vou morrer. Quer ver? Aí, ó. Velho, daqui que eu subo até lá em cima. Corre, 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 corre. E as vidas... As vidas só aparecem num... Nos lugares mais difíceis. Tem mais, viu? Não é só isso, não. Olha isso, galera. Beleza, vamos lá. Ó, ainda bem que minha vida encheu, hein? Tranquilo. Beleza. Vixi. Será que dá tempo de eu passar? Eita. Ah, não deu. Ah, não. Será que vou ter que começar essa fase toda do zero de novo? Espero que não, viu? Ah, não. Ainda bem que não. Eu tava com medo já. Cara, o Demolidor tava atrás do Homem-Aranha. Ele pensou que... Ó o voverinho aqui na placa. Daora. Ele pensou que foi o... O Homem-Aranha verdadeiro que tinha roubado o projeto de Doutor Octavos. Só que ainda bem, né? Que ele percebeu que não foi... Que não é... Que foi um suposto Homem-Aranha, né? Não foi o verdadeiro Homem-Aranha. Cara, e aqui agora? O que é que eu vou fazer? Meu Deus. Vixe. Por pouco, hein? Vamos lá. Estamos perto. Só mais vinte aqui. Vixe, tem mais. Ó, mas tem uma vidinha aqui, ó. Aí, pelo menos já ajuda, né? Nossa, agora tem mira. Nossa, nossa, nossa. Eu acho que é até melhor a mira, viu? Porque essas balinhas aí não tiram muita vida, não. Agora você tomar um ataque de míssel... Aí não é nada legal, viu? Vixe. Cara, não tem mais nenhuma vidinha aqui. Vamos lá. Aí. Conseguimos. Só que eu acho que tem mais ainda, viu? Não é só isso. Aí, ó. Tem mais coisa ainda, ó. Meu Deus do céu. Vamos lá. Nossa. E o pior é quando o Homem-Aranha cai no prédio, aí ele tem que subir, né? Subir no prédio ali é horrível, porque ali eu tomo, eu levo um bocado de ataque e ele sobe bem devagar. Tem como subir rápido, né? Tem um negócio onde dá mira. Só que eu não sei como é que coloca. Eu esqueci. Cara, eu já tô perdendo minha vida praticamente toda já. Meu Deus. Ai não, eu só quero a vida. Aí, valeu. Valeu, valeu. Tem duas cápsulas ali de teia. Vou tentar pegar e tem uma vidinha ali também, né? Ixi, só consegui pegar uma cápsula. Mas tudo bem. Melhor do que nada. Vamos lá. E aqui agora? Será que eu tô vendo pelo caminho certo? Cara. Não, eu vi pelo caminho errado. Meu Deus. Não é aqui. Ixi. Não, não. Ó, eu vou tentar ir aqui por dentro, ó. Porque eu acho que aqui eu não levo... Ah não, eu levo sim, ó. Ah não, cara. Eu vou perder. Aí, acabou, acabou. Aleluia. Ainda bem que acabou. Nossa, muito difícil. Não, não acabou. Olha isso. Pensei que tinha acabado. Vamos lá. Que agora eu vou subir... Aqui em cima. E tem esses guardas aqui, né? Aí, bacana. Vou derrotar pelo menos esse aqui, né? Ixi. Nossa. Aí. Nossa, que lugar alto, viu? Ai, mas eu acho que chegamos ao fim aqui. Meu Deus. E aqui agora? O que é que eu faço? Vamos lá, cara. Vamos lá. Eu nem sei... Ah, sim. Eu tenho que pular aqui, ó. Ixi. Quase que eu caía. Que susto. Por pouco, hein. Ah, não vai dizer que tem mais. Ah, não. Sério? Meu Deus, galera. Tem mais. E agora é com o míssil, hein? Eu já estou com o míssil. Nossa. Cara, esse Jonah não vale nada, velho. Olha isso. Tudo por culpa dele. É, dá para deixar o... O escorpião... Dá umas porrada nele. Será que o caminhão certo é por aqui? Olha isso. Essa parte aqui é muito ruim. Vamos lá. Nossa, os caras levam uma hora para atirar. Vixi. Não. Agora eu morri. Nossa. Daqui que eu subi esse prédio, ainda com esse pouquinho de vida, já era para mim. Ah, não. Vamos tentar de novo, né? Beleza. Pelo menos a gente não começa essa fase do zero. Pior se a gente começasse do zero, né? Ai. Não. Vixi, vixi, vixi. Cara, olha o largato. Não sei se vocês viram, mas o largato estava ali na placa. Vamos lá. Vixi. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Nossa, essa fase é muito longa. Cara, bem que o Demolidor poderia ajudar a gente, né? Ai. Ele caiu fora, velho. Vamos lá. Eu acho que é aqui, ó. Ainda bem. Chegamos. Estamos lá. Vamos lá. Você vai pagar essa ponte? Uh-oh. O spider-seite está ameaçando. Mais um passo e é um monte de fluido em você teremos naquela peste. Bem, isso não é a proposta mais romântica que eu nunca tive. Black Cat? Oh, eu estou muito feliz que seja você. Bom ver você também, big boy, mas você tem um problema. Venom tem controle do Jumbotron em Time Square. Ele está rancando por horas com um mensagem para você. Venom é um cara de fome naquele grande escritório? Isso é terrível. Isso não é tudo. Rino está na rampagem sobre Omnitech também. O que é isso? O que é? Olimpico? Olha, Time Square está na caminho para Omnitech. Vamos descobrir o que Venom está a fazer, e então vamos atingir o Rino. O que é? 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 Então, temos essa luta bonita rosa. Você conhece ela, ela é um dos primeiros jogadores. Nós decidimos que essa pobre pequena garota tem 24 horas para viver. 24 horas! Oh, por favor, seu nome é Mary Jane Parker. Não, Mary Jane. Então, apenas em caso de alguém... Eu não sei quem ele pode ser. Se você tem algum tipo de fome de fome aqui, você vai salvar a pequena fomeira, então vamos lá! No entanto, no New Yorkers, o Marathon Venom vai continuar! Eu sei, eu percebi o que isso significa. Não esqueça de me ajudar com Omnitech. Eu posso lidar com o Rino. Rino, por você? Obrigado, Cat, mas não obrigado. Olha, ser como Spider-Man me dá muito, mas um pouco muda. Mas uma coisa nunca muda. Minha responsabilidade é usar os poderes para outros antes de mim. Não importa o custo. Há pessoas inocentes em Omnitech e eles precisam de nossa ajuda agora. Agora, eu não vou deixar eles descer. Então, eu vou parar o Venom. E esta vez... É a última vez. Ah, galerinha, o nome da... Dessa mulher aí, eu pensei que era mulher gata, mas na verdade é gata negra. Me confundi. E vocês viram que o Venom sequestrou a Mary Jane? Nossa, então a próxima fase vai ser boa, hein? Eu acho que a gente vai lutar contra o Venom. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima. Fui.